Deus o livre, o jogo foi um sufoco, Lazarento. Passemos nervoso o jogo inteiro. Parecia aquele jogo de casado e sorteiro e festa de fim de ano de firma. Cada ataque do Brasil, nós tomávamos uma canecada de café com leite. Porque nessa hora do jogo, não podia tomar outra coisa. O Neymar caiu menos vezes esse jogo. Acho que é porque ele cortou o cabelo. Aquele cabelo de Galinho Zezinho tava desequilibrando ele. O juiz me dá um pênalti e depois volta atrás. Foi só ele olhar na televisão que ele anulou o pênalti. Eu queria ter uma televisão dessa que nós olhamos pra anular as cagadas que nós faz na vida. E minha sogra, pra variar, dando trabalho o jogo inteiro. Perguntou umas 10 vezes porque o Brasil tava jogando de brusa azul. O que salvou o Brasil foi o juiz que deixou o jogo correr até meio-dia. Estamos pensando até em pedir o Cristiane Ronaldo emprestado pra Portugal pra ver se melhora a seleção pro próximo jogo. Não tá valendo a pipoca que nós estamos gastando. E aí Obrigado.